Boa tarde a todas e a todos. Esta primeira sessão que tenho o prazer de moderar intitula-se Planeamento de Perspetivas Teóricas e Históricas. Já passarei a apresentar aqui os membros do painel dentro de momentos, mas nesta sessão vamos fundamentalmente incidir e procurar promover uma discussão, desejavelmente envolvendo também os elementos da plateia, sobre questões mais conceptuais, teóricas em torno do planeamento, a história do pensamento sobre o planeamento e depois a história da sua implementação e aplicação num contexto tanto global como em particular no contexto português, que será objeto, tanto quanto julgo saber, de algumas intervenções, em particular aqui dos membros do painel à minha esquerda. Apresentando então as pessoas que, os distintos membros do painel que vão intervir pela ordem das intervenções, teremos em primeiro lugar o João Rodrigues, que é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador do Centro de Estudos Sociais, doutorado pela Universidade de Manchester, tem investigado sobre temas de economia política, em particular a história do neoliberalismo e a financiarização do capitalismo em Portugal. O João Rodrigues é autor de várias publicações nestas áreas, incluindo em revistas como o Cambridge Journal of Economics, a Review of International Political Economy, coautor do blog de economia política, ladrões e bicicletas, membro do Conselho Editorial do Le Monde Diplomatique, edição portuguesa. Intervirá, seguidamente, o Ricardo Noronha, doutorado em História pela Universidade Nova de Lisboa, investigador do Instituto de História Contemporânea da Nova FCSH. Tem investigado sobre conflitosidade social, pensamento crítico, transformações da economia política durante a segunda metade do século XX, autor de A Banca ao Serviço do Povo, Política e Economia durante o PREC, 1974-75, e co-coordenador de Greves e Conflitos Sociais em Portugal no século XX. A terceira intervenção será da professora Fernanda Rolo, também da Nova FCSH, historiadora, doutorada e agregada em História Contemporânea, professora catedrática da Nova FCSH, investigadora e coordenadora do Polo de História, Territórios e Comunidades na Nova FCSH, investigadora da Cátedra Unesco, Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável e do Laboratório Associado Terra, chair da Cost Action Shift, sobre alterações climáticas, e tem investigado principalmente sobre História de Portugal Contemporâneo, História da Economia, da Sociedade e da Inovação, Europa, Movimentos de Cooperação e Integração, História e Organização da Ciência. A quarta intervenção será do Álvaro Garrido, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e seu atual diretor, investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares, 620. Tem uma vasta obra publicada sobre temas de História da Economia das Instituições, incluindo temas como História das Pescas, História dos Corporativismos e da Economia Social. Recentemente publicou, como autor ou coautor, livros como As Pescas em Portugal, 2018, Economia Social em Movimento, uma História das Organizações, também 2018, Too Valuable to be Lost, Overfishing in the North Atlantic since 1980, de 2020, e Il Portogallo di Salazar, Política Società Economia, de 2020. Mais desafiante este último título para mim. E finalmente, também conosco, mas à distância, o Nuno Ornelas Martins, doutorado em Economia pela Universidade de Cambridge, agregado em História do Pensamento Económico na Universidade Católica Portuguesa, professor catedrático na Católica Porto Business School, onde leciona as disciplinas de História do Pensamento Económico e de Filosofia Social e Ética. Lecionou também na Universidade de Cambridge, na Universidade dos Açores, é membro do Cambridge Social Ontology Group e do quadro editorial de várias publicações académicas, publicou o livro The Cambridge Revival of Political Economy, em 2013, e diversos capítulos de livros internacionais, bem como numerosos artigos em revistas, nas áreas de Economia e da Filosofia. E está, vai participar via Zoom, a partir da Ilha Terceira, nos Açores, onde se encontra. Portanto, sem mais de longas, até porque já ocupei aqui muito tempo, eu passaria a palavra, em primeiro lugar, ao João Rodrigues. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, e eu passo a ser mais longas à minha intervenção, que vai consistir em algumas notas gerais sobre aquilo que o economista Gunnar Mirdal, um economista que ganhou o Prémio Nobel em 1984, num artigo de 1950, chamou de trend of economic planning, ou seja, a tendência para o planeamento económico. no pós-guerra, portanto. E algumas notas gerais sobre as razões para esse diagnóstico que o Gunnar Mirdal faz muito cedo, em 1950, para essa tendência. E, enfim, vou avançar 17 anos para uma conferência sobre National Economic Planning, realizada nos Estados Unidos, em que no volume que foi editado pelo National Bureau of Economic Research, Max Millikan, do MIT, dizia, em 1967, que seria inconcebível um volume deste sobre planeamento económico nacional há 35 anos, portanto, em 1932, há 25 seria sobre a União Soviética, há 10, ou seja, na década de 50, precisamente quando Gunnar Mirdal fala da tendência para o planeamento económico seria sobre o planeamento para o desenvolvimento e nos últimos 10, ou 6 anos, 60, seria sobre qualquer economia. Ou seja, no fundo, a profecia de Gunnar Mirdal da tendência para o planeamento económico parecia estar-se a cumprir. E como é que nós passamos deste mundo onde o planeamento económico é uma tendência para o mundo que o Ricardo Noronha irá descrever, onde, na realidade, a tendência é para o desplaneamento, como lhe chamou João Cravinho, no início dos anos 80. Então, em todos os diagnósticos, quer no do Gunnar Mirdal, quer no do Max Millikan, ou seja, o diagnóstico da década de 50 e o diagnóstico da década de 60, há uma partilha de fatores. O planeamento, mais do que o resultado de uma hegemonia de doutrinas económicas, ou seja, mais do que o resultado construtivista do ponto de vista das ideias, o planeamento, tal como ele emergiu, e ambos os autores convergem nisso, é o resultado de uma resposta pragmática, adaptativa, a crises. Ou seja, o planeamento surge sobretudo para tentar ordenar um conjunto de intervenções que os Estados, e ambos estão a falar de planeamento sobretudo em economias capitalistas, que os Estados tiveram que fazer em reação a crises. De alguma forma, partilhando ambos, o diagnóstico que Carlos Paulani faz logo, em 1944, na Grande Transformação, quando ele diz laissez-faire was planned, planning was not. Ou seja, as tendências para o planeamento resultaram de respostas pragmáticas, não ideológicas, a circunstâncias de uma enorme instabilidade económica, por um lado, e também a circunstâncias de conflito político-militar. Ou seja, em larga medida, o planeamento também é filho das guerras. E, portanto, filho de uma tendência crescente para a intervenção do Estado, para pilotar as economias, que, de alguma forma, o Mirdal reconhece, é preciso racionalizar. Ou seja, transformar um conjunto de intervenções que responderam a circunstâncias muito específicas, menos à imposição de uma ideologia do que é essas circunstâncias. Obviamente, Gunnar Mirdal, tal como Carlo Polanyi, estão em diálogo com o grande adversário do planeamento, com os grandes adversários do planeamento, em que ambos chamam adversários doutrinários do planeamento, que são, entre outros, AIEC, enfim, todo o movimento liberal, neoliberal em formação, que reagia violentamente a esta ideia segundo a qual o planeamento seria uma tendência mais ou menos espontânea das economias capitalistas em crise e, portanto, uma resposta pragmática para estes, ao contrário, o planeamento seria o resultado de uma conspiração coletivista. Ou seja, seria precisamente a imposição de um espírito construtivista sobre economias que teriam uma tendência para um desenvolvimento relativamente harmonioso. E, aliás, o Mirdal é muito claro se o planeamento é uma noção heterogénea, a muttly concept, ou seja, uma noção onde cabem várias práticas, não há entre as várias experiências nacionais de informação nada de muito comum para além de uma certa tentativa de obter essa pilotagem das economias em torno de alguns objetivos, quer de crescimento, quer de pleno emprego, quer de igualização, quer de superação das tendências para a causalidade cumulativa, ou seja, para a polarização, não há nada de muito agregador. O que há de agregador em relação ao planeamento é a recusa da harmonia espontânea dos interesses. Ou seja, se o planeamento tem alguma, algum pedigre intelectual, ele é mais por via negativa do que por via positiva, ou seja, uma rejeição constante nas várias experiências de planeamento em relação aos axiomas liberais, como ele chama, de que haveria uma harmonia espontânea dos interesses que seriam, de alguma forma, mediados pelo mercado autorregulável. Ou seja, de alguma forma, o planeamento é a superação da ideia do mercado autorregulável. Ou seja, a institucionalização de mecanismos de coordenação, de definição das prioridades económicas de tipo não mercantil. portanto, o potencial do planeamento é bastante amplo e vai desde todas as formas de coordenação macroeconómica, não é? E o Mirdal participou nesses debates, enfim, nos debates onde também está Keynes, não é? E a ideia da socialização do investimento até aos debates sobre planeamento para o desenvolvimento, ou seja, para a transformação estrutural das economias, das economias sobretudo daquilo que seria chamado a partir dos anos 50 ao terceiro mundo, mas também o planeamento para a reconstrução das economias desenvolvidas saídas do poço, saídas da guerra. Portanto, o planeamento corresponderia muito a esta ideia de que há problemas, questões, para as quais os Estados já não podem, já não querem, os interesses já não podem, já não querem, os vários interesses sociais, usar o mecanismo de mercado, deixar ao mecanismo de mercado, aos mecanismos de mercado a alocação dos recursos. Quer porque estes não funcionam, quer porque estes são instáveis, quer porque estes produzem polarização regional e social e de alguma forma esse diagnóstico vai sendo partilhado. Obviamente, a partilha deste diagnóstico também corresponde ao desenvolvimento paralelo de um conjunto de instrumentos, de técnicas, que permitem, digamos, ter aquilo que o AIEC chamava criticamente uma visão sinóptica da economia, ou pelo menos a pretensão a ter uma visão do conjunto da economia. Estamos a falar, obviamente, do desenvolvimento da contabilidade nacional, da análise das relações interindustriais por via de instrumentos como a matriz input-output, cuja ascensão e queda é também, pode ser vista como paralela à ascensão e queda do planeamento e se calhar a sua recuperação hoje em dia, que está eventualmente a acontecer, também pode dar sinais. Ou seja, há aqui um acompanhamento entre a necessidade do planeamento e o desenvolvimento de um conjunto de instrumentos que permitem ter uma visão de conjunto da economia e, portanto, de alguma forma, definir as prioridades, por onde é que se quer ir e, obviamente, muito importante, e todos os autores, incluindo o Mirdal, que refletem sobre isso, a existência de um conjunto de instrumentos de política, que foi coisa por acaso que hoje de manhã se falou pouco, um conjunto de instrumentos de política que davam aos Estados a confiança para planear. Fosse um setor público em crescimento, fosse uma ligação muito estreita que a guerra também consolidou entre os Tesouros e os Bancos Centrais, fosse a capacidade de enquadrar e dirigir os fluxos de crédito e, portanto, de alguma forma, a emergência do planeamento também corresponde não só a uma certa confiança intelectual e aos instrumentos para planear, mas também à existência de instrumentos de política económica. um aspecto que é muito claro nos anos 40 e 50, e aqui estou a pensar, tanto na intervenção do Gunnar Mirdal como na intervenção que eu já citei do Max Millikan do MIT, como, por exemplo, enfim, nos textos de historiadores como o IHCAR, que logo, de forma contemporânea, refletiram sobre esta questão do planeamento, o planeamento em países capitalistas, porque é disso que estamos a falar, é muito o resultado, e aqui estou a citar o IHCAR, consciente ou inconsciente, diz ele, a expressão é dele, da experiência soviética de planeamento. Ou seja, de alguma forma, no pós-segundo da Guerra Mundial, num contexto de guerra fria, a ameaça da convergência soviética, é assim que Max Millikan do MIT descreve a economia soviética, a ameaça da convergência soviética, era de modo a criar um poderoso incentivo para a introdução de alguma racionalidade coletiva na definição das trajetórias das economias capitalistas. Ou seja, a competição, a rivalidade leste-oeste criava uma dinâmica, criou uma dinâmica favorável ao planeamento. Não é por acaso que, enfim, as tendências para o planeamento nos países capitalistas são filhas, enfim, o Ricardo pode falar nos anos 70 e 80, da perceção de que as economias de planeamento central constituem rivais sistemicamente relevantes. e que as tendências para o desplaneamento e o desprestígio do planeamento é também o resultado da crise e do desprestígio das experiências socialistas. Portanto, essa ideia, no fundo, as economias capitalistas, diz-nos o Millikan, têm a necessidade de selecionar uma taxa de crescimento, de coordenar os esforços dos agentes económicos para atingir essa taxa de crescimento e não podem deixar essa questão entregue, digamos, à ordem espontânea do capitalismo. Há uma certa urgência no planeamento e essa urgência é também o resultado de um contexto geopolítico. E ainda hoje, de manhã, para um outro contexto histórico, o Félix Ribeiro falava, não é, da passagem do mundo unipolar para um mundo multipolar para ser introduzir de novo questões de rivalidade, ele chamou-lhe interestatal, mas talvez natureza sistémica, que podem, digamos, ajudar a explicar uma nova tendência para, podemos chamar-lhe agora o replaneamento. Planeamento, desplaneamento, replaneamento. E, portanto, será que, e esta é uma hipótese, não é, um contexto bipolar da Guerra Fria certamente contribuiu para a difusão das experiências de planeamento, incluindo naqueles que rejeitavam esta divisão, ou seja, os países do terceiro mundo, movimentos não alinhados, já há cada vez mais histórias ricas da influência, enfim, de várias experiências de planeamento no segundo mundo, por exemplo, nas experiências de planeamento do terceiro mundo, por exemplo, na Índia, as histórias do planeamento na Índia e a cooperação leste-sul, e, portanto, no contexto bipolar, o planeamento, digamos, foi introduzido, e, aliás, um dos arquitetos do planeamento no pós-segunda Guerra Mundial, o primeiro prémio Nobel da Economia, entre aspas, o holandês Tinberga, nos anos 60, era um dos que advogava precisamente a ideia de que a introdução de planeamento nas economias capitalistas, por um lado, mas também a necessidade de rever os esquemas stalinistas de planeamento com a introdução de mecanismos de mercado nas economias socialistas, por outro, estariam a dar origem a uma convergência de sistemas, que era muita conversa, digamos, de que o planeamento surgindo da rivalidade leste-oeste teria a capacidade de superar essa mesma rivalidade dadas as necessidades funcionais muito semelhantes de economias industrializadas e relativamente complexas. Mas, portanto, o contexto geopolítico da Guerra Fria parecia criar um incentivo para o planeamento. O contexto unipolar criou um forte desincentivo para o planeamento. Se nós olharmos para as expressões desse consenso unipolar no debate económico, com a fórmula consenso de Washington, a fórmula consenso de Washington pode ser vista como uma forma de planeamento na medida, como disse o Karl Paulani, em que o Lecifero é planeado. Mas, digamos, é um esforço sistemático para desmantelar, digamos, estruturas de planeamento. E nós vivemos, o Ricardo falará isso, e com isto termino, à sombra desse desmantelamento, mas também perante um espectro de um mundo com crises sucessivas, policrises, com rivalidades sistémicas e, por analogia histórica, talvez possamos pensar se o planeamento surgiu dessa necessidade pragmática de responder, como agora se diz, a desafios societais, então, talvez estejamos perante um contexto hoje mais favorável ao planeamento. Muito obrigado, João, pelo excelente planeamento do uso do tempo. Muito obrigado e por esta ótima intervenção inicial. Ricardo, tens a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer à organização pelo convite. Eu pego em algumas das questões que o João levantou. A primeira diz respeito à guerra, que me parece ser, de facto, a sombra que paira sobre as experiências de planeamento no século XX. e, portanto, na minha intervenção quero abordar três momentos, identificar um problema e depois avançar uma hipótese. Vamos ver se consigo em 15 minutos. A primeira é que a Primeira Guerra Mundial é o momento, fizemos uma genealogia do planeamento, a Primeira Guerra Mundial é o momento ao qual podemos recuar, no sentido em que os vários instituições, nos vários países beligerantes, surgiram instituições para gerir a economia de guerra, tratar problemas relacionados com o abastecimento, da produção, sobretudo de munições, mas também de armamento em geral, na qual, aliás, trabalharam pessoas como Keynes, no caso inglês, Otto Neurath, no caso austríaco, Walter Rathenau, no caso alemão. E não é por acaso que a chamada controvérsia do cálculo económico em socialismo, que opõe precisamente os dois austríacos, Otto Neurath e Ludwig von Mises, começa com um texto em que Otto Neurath elabora, a partir da sua experiência, no órgão cujo nome em alemão eu não me atrevo a reproduzir, no órgão de gestão de abastecimento do Império Austro-Húngaro, ele elabora, a partir dessa experiência, sobre a hipótese de conceber uma economia desmonetarizada, uma economia totalmente, integralmente planificada e é isso que Ludwig von Mises vai responder. E Keynes também, embora nunca tenha chegado a esse ponto, também elaborou muito a partir da sua experiência no War Office inglês e não é por acaso que em plena Grande Depressão Keynes escreve um artigo para o The Atlantic em que faz um prognóstico do que é que virá em 1933 e usa a expressão é bom que seibamos utilizar no tempo de paz os instrumentos que aprendemos a manejar de forma tão eficaz em tempos de guerra, ou seja, está já a remeter para formas de planeamento, de intervenção económica, de coordenação macroeconómica que depois irão a desembocar na grande teoria. E, portanto, a Primeira Guerra Mundial é este momento em que, como saberão, os impérios da Europa Central colapsam, o Império Russo colapsa, a Revolução Russa surge então como desafio, como contramodelo relativamente ao sistema capitalista, a primeira experiência de planificação socialista. Há este outro impacto que também não é menos importante que é o colapso do Império Austro-Húngaro que criou um conjunto de problemas económicos numa região que apesar de tudo estava bastante integrada e que tinha uma divisão funcional em termos produtivos, de especialização produtiva que levantou um conjunto de problemas e não é por causa que a primeira literatura internacional sobre o desenvolvimento, desenvolvida pelo Paulo Rodin, é precisamente de Bruça sobre os problemas do subdesenvolvimento nos Balcãs e na Europa Central, como permitir a transferência da população da agricultura para a indústria e é aí que surgem os primeiros esboços da necessidade de um plano que não é um plano socialista, não é um plano integral, mas é um plano que permite alocar diretamente recursos tendo em vista um conjunto de objetivos muito precisos de desenvolvimento industrial, de urbanização, de construção de infraestruturas e assim sucessivamente. O segundo grande momento é o da Segunda Guerra Mundial que o João já abordou, eu creio que a professora Fernanda Rolo e o professor Alvaro Garrido também irão falar nisso, é um momento em que este, sobretudo nos Estados Unidos, o World Production Board, mas também o caso da capacidade da União Soviética para deslocar, reconverter e expandir a sua produção industrial para fazer face ao desafio levantado pela invasão alemã, colocaram na ordem do dia a ideia de que o planeamento económico era de facto um instrumento, uma tecnologia vamos, de coordenação extremamente eficaz e capaz de rivalizar com a ordem do mercado, não só de responder aos problemas herdados da crise da Grande Depressão, mas de facto catapultar o desenvolvimento industrial para níveis até aí nunca vistos e não é por acaso que é aí que se abre este ciclo, esta tendência de que o João falou. E depois a Guerra Fria como esse conflito que nunca chegou felizmente a deflagrar um conflito aberto, mas que é aquilo que explica esta opção por um lado por esquemas de desenvolvimento, não é por acaso que um texto central do período da Guerra Fria, o Stages of Economic Growth do Walter Rostow, tem um subtítulo chamado um manifesto não comunista, portanto no fundo é esta ideia de que o João estava a falar do desafio soviético, estava bastante presente nas decisões dos planificadores do Banco Mundial, os grandes planos de desenvolvimento adotados na Colômbia, em outras zonas do mundo, na Índia, não tanto, o Banco Mundial teve um papel felizmente menos decisivo, mas enfim, estes grandes esforços, a teoria da modernização, o grande empenho da política que este ano norte-americana, em promover o desenvolvimento económico, um conjunto de aliados para conter, o próprio Plan Marshall, do qual também estou certo que se falará mais, tudo isso são, no fundo, respostas a este desafio soviético. E o planeamento, a citação de Gunnar para me dar o poderíamos, encontramos-nos em várias publicações, eu encontrei-me no Unesco, em 59, o International Journal of Social Sciences da Unesco, o Friedman diz, o grande debate sobre o planeamento ecoou durante 20 a 30 anos e neste momento acabou, já não se discute se se deve planear, mas sim, quais são os melhores métodos para levar a cabo o planeamento económico. Portanto, a grande questão aqui, qual é o problema que eu quero identificar? O planeamento levanta um conjunto de problemas de representação da economia. Como é que se consegue, problemas relacionados com a mensurabilidade das várias variáveis que compõem, no fundo, a estrutura económica e o cálculo possível, ou seja, um exercício de cálculo relacionado com a temporalidade que permita projetar, antecipar, moldar o desenvolvimento da economia no futuro. E isso foi possível em grande medida no pós-guerra, enquanto as instituições de Bretton Woods funcionaram e proporcionaram um conjunto de instrumentos de estabilidade que estavam ausentes no período de entreguerras, e passou a ser significativamente mais difícil, e esta é a hipótese, na década de 70. Em 1961, o Acordo de Bretton Woods é suspensa, a convertibilidade do dólar ao ouro é suspensa, e isso vai, por sua vez, alimentar um conjunto de desenvolvimentos que atravessarão toda a década, que incluem o choque petrolífero de 73, o choque petrolífero de 79, a declaração de exigência de uma nova ordem económica internacional, aprovada na Nação das Nações Unidas em 74, um conjunto de planos que resultam daí, o Leon Tf, que é um dos grandes criadores, pelo menos, das matrizes de input-output, será depois desafiada a elaborar um relatório sobre o futuro da economia mundial, em que procura precisamente conferir uma consistência teórica e, enfim, funcional do ponto de vista económico, aos desígnios, aos objetivos de desenvolvimento traçados nessa declaração da nova ordem económica internacional, ao CDE, simultaneamente, tem um relatório, o relatório McLaren, não, agora não já, não tenho a perfeita noção do nome, mas é um relatório em que procura basicamente conjugar o plano emprego e a estabilidade dos preços, a CEE tem na altura também um relatório de comissão de preços, alberga um conjunto de economistas heterodoxos, entre os quais o Stuart Holland, que era um dos conselheiros do governo Labour, o Jacques Delors também participou nessa conferência, aliás, daí surgirá um livro chamado significativamente Beyond Capitalist Planning, em que um conjunto de eminências do pensamento económico, mas também da tecnocracia associada ao planeamento em França, ao planeamento económico em França e ao que virá a ser o reforço da integração europeia nos anos 80, procuram conceber precisamente uma resposta à crise da estacoflação nos anos 70, que não seja a resposta da desregulamentação, da financiarização, e das políticas monetárias ortodoxas. No fundo, a década de 70 é este período de chardineiro e de transição. A maior parte das histórias do neoliberalismo identificam os prémios nobres de Friedrich Hayek em 74 e de Milton Friedman em 76 como este momento de viragem no plano do pensamento económico, mas é uma década assinalada por mercados de contrastes. Tinbergen ganha em 69, Leontief vence o prémio Nobel em 73, Gunnar Mirdal vence Exekio com Hayek em 74, Kantorovich, o economista matemático soviético ligado à experiência, enfim, aos projetos de modernização cibernética do planeamento soviético vence em 75, Walter C. Lewis, um dos grandes economistas do desenvolvimento internacional, que foi conselheiro económico de Necrum a Nugana vence em 79, ou seja, é uma década em que há, no fundo, são em cima da mesa várias possibilidades e vários planos. A literatura sobre o neoliberalismo está marcada por uma certa teleologia, uma certa ideia de inevitabilidade do que viriam a ser os desenvolvimentos posteriores, talvez por ser escrita precisamente retrospectivamente, mas se nos colocarmos, nos situarmos ao nível dos atores históricos nos anos 70, era tudo menos evidente que o desenvolvimento dos futuros viessem a ser aqueles que foram. Eu creio que é sobretudo na esfera monetária e na esfera dos bancos centrais, do Banco Mundial e do FMI que devemos encontrar a deslocação de poder decisiva, o elemento explicativo decisivo para este recuo do planeamento, esta vaga de desplaneamento que nos anos 80 irá atravessar o planeta. Acho que há um ponto que ilustra bem isto, em 65 as Nações Unidas criaram um comitê para o planeamento do desenvolvimento, a Committee for Development Planning e em 1998 passou a ser um comitê para o desenvolvimento económico. E portanto, há aqui uma viragem no sentido contrário. E eu creio que precisamente o fim do Acordo de Bretton Woods, que não por acaso já há na literatura internacional, o Matias Schmelzer tem um capítulo de um livro em que cartografa um pouco a genealogia da crítica do Acordo de Bretton Woods e dos conselheiros que rodearam Richard Nixon muito ligados à sociedade de Montpellier e aos círculos neoliberais transnacionais conseguiram criar uma comunidade epistémica contra os acordos e a favor das flutuações cambiais como mecanismo corretivo de um certo conjunto de desequilíbrios que existiam no seu entender na economia mundial e que se refletiam depois na taxa de inflação nos Estados Unidos, sobretudo. Enfim, há um conjunto de transformações decididas nos grandes gabinetes ao nível da orientação na reorientação do Banco Mundial que deixa de ter uma política aportada no desenvolvimento industrial nas periferias do sistema mundo e passar a ter uma política de aliviamento da pobreza portanto programas no fundo reativos a situações de pobreza em vez de procurar resolver criar condições estruturais para superar a pobreza ter um conjunto de mecanismos que respondem aos efeitos da pobreza o FMI claro os seus programas de ajustamento estrutural vão sendo sucessivamente modelados no sentido da liberalização da desregulamentação e contra o planeamento económico e eu creio que são este tipo de passagens sensíveis num conjunto de setores e pontos absolutamente cruciais das relações entre poder conhecimento política monetária política e economia que explicam esta trajetória contrária ao planeamento há uma hipótese que me parece feliz desenvolvida por Giovanni Arrigui um dos expoentes da tradição da teoria dos sistemas mundo em que Arrigui procura no fundo integrar as ondas os ciclos de crescimento do Condratief na teoria dos sistemas mundo e o que ele desenvolve é esta ideia dos ciclos de acumulação sistémica em que cada fase de crescimento da economia mundial é depois seguida por uma fase de estagnação e essa fase de crescimento é invariavelmente associada à emergência de uma nova potência gemónica primeiro Génova e as repúblicas mercantizas italianas na finalidade média depois a república holandesa depois a Grã-Bretanha e depois os Estados Unidos e depois Giovanni Arriga levanta a possibilidade primeiro do Japão e depois da China como a próxima potência gemónica e a teoria dele é entre outras que essa fase de crescimento e expansão da economia mundial que coincide com a ascensão de uma nova potência gemónica é também uma fase em que avariavelmente o papel do Estado e dos governos enquanto agentes enquanto intervenientes no processo económico ganham um expande no fundo a expressão que ele utiliza é do pêndulo no fundo a intervenção do Estado aumenta nesses períodos de ascensão de uma nova potência gemónica isso permite uma expansão da economia mundial no seu todo e depois essa fase começa quando se diz um certo grau de amadurecimento estagna há um período de estagnação que precede no fundo a emergência de uma nova potência e é aí que formas de financiarização desregulamentação tendem a emergir eu creio que este quadro conceptual nos permite olhar para o século XX de uma perspectiva longa permite relativizar um pouco o que foram os desenvolvimentos e transformações da economia mundial na segunda metade do século XX e no início do século XXI e permite-nos talvez olhar para o futuro admitindo pelo menos a possibilidade de que o pêndulo esteja novamente a inverter-se na direcção inversa obrigado muito obrigado Ricardo peço desculpa por ter de exercer este papel disciplinador mas estiveste lindamente passava agora a palavra boa tarde boa tarde a todos muito obrigada à organização e muitos parabéns por esta iniciativa discutir planeamento acho que é sempre pertinente necessário e ainda por cima temos aqui uns escultores que ficam rapidamente fascinados por este debate em que eu me incluo muito obrigada e cumprimentar também os colegas de painel e agradecer também as suas contribuições eu vou tentar ser bastante telegráfica porque de facto tinha pensado fazer aqui um percurso que só é possível pela sua diacronia se for efetivamente assim mais mais assertiva e objetiva na partilha de algumas de algumas reflexões em primeiro lugar e concordando com o Ricardo para falarmos de planeamento mesmo neste planeamento que vemos afirmar-se como tal no pós-segundo da guerra mundial temos efetivamente que recuar um bocadinho e temos que recuar seguramente à primeira guerra mundial por muitas razões mas há duas que são absolutamente determinantes uma delas tem a ver com a capacidade de mobilização que a guerra tornou imperativa e portanto isso condicionou uma série de coisas e designadamente em dois em dois anjos um deles o desenvolvimento de infraestruturas de instrumentos e de ferramentas de correção conjuntural e e e a capacidade de identificar esses instrumentos foi absolutamente determinante o segundo foi efetivamente associar isso ao papel do Estado que ganha com a primeira guerra mundial um protagonismo em todo este processo que não perdeu e portanto acompanhando isso evidentemente com outras dimensões estes são são dois dados ou dois ingredientes que não podemos esquecer para além evidentemente da vastidão da guerra e da sua capacidade de mobilização à escala mundial não por ter envolvido muitos países mas sobretudo porque efetivamente o fez também na sequência de um tempo que lhe é anterior segunda nota fazendo um pouco então o salto histórico sem ignorar isso e as experiências que estarão presentes também graças a isso na gestão da grande pressão e nas respostas à grande pressão nomeadamente por parte dos Estados Unidos da América mas não só tudo isto vai acabar por ter uma presença interessante na segunda guerra mundial que acaba por definir efetivamente boa parte da evolução das questões do planeamento nos anos seguintes e atenção durante a segunda guerra acontecem muitas coisas que têm a ver com isso antecedendo depois muitos outros muitos outros acontecimentos quer no contexto socialista quer no contexto das economias de mercado quer muito em particular nos próprios Estados Unidos da América a terceira nota tem a ver então com a forma como tudo isto depois acaba por ganhar aqui um protagonismo muito grande no contexto imediatamente a seguir à segunda guerra mundial anterior ainda à afirmação da guerra fria e num contexto complicado em que uma vez mais de facto este binónimo das guerras e das crises acaba por ter aqui um papel preponderante note que temos experiências anteriores algumas das quais vão ser coladas ou apropriadas neste contexto inclusive em Portugal há aqui uma dimensão muito titubeante ainda daquilo que vem a ser também a construção teórica e o conhecimento teórico efetivo que não devemos ignorar relativamente a estas questões do planeamento e em muitas destas dimensões de facto a teoria a capacidade teórica e de conceptualização de algumas ferramentas são posteriores à sua própria aplicação e portanto isso não deixa de ser interessante a própria evolução do pensamento económico e da ciência económica e a sua afirmação neste imediato pós-guerra algumas experiências e resolvo aqui também um bocadinho a origem em Portugal não esqueçamos que antes do primeiro plano de fomento temos a lei de reconstituição económica que dificilmente a podemos entender como planeamento se assumirmos o conceito de planeamento pós-segunda guerra mas se calhar não o devemos ignorar se assumirmos outros também não devemos esquecer alguns outros instrumentos que de resto estarão muito presentes depois na nossa experiência mais assertiva de planeamento a começar pelas contas gerais do Estado onde encontramos muitos ingredientes para isso e não podemos também retirar uma coisa que aqui foi evocada e que é absolutamente importante e que está associada então também a esta assunção dos economistas à compreensão das realidades ao papel relativo dos países aos impactos da guerra que é efetivamente a sofisticação e o desenvolvimento de instrumentos de mensuração e de compreensão da própria realidade económica por outras palavras mais simples e procurando sintetizar embora imperfeitamente as contas nacionais e portanto este é um momento absolutamente determinante a esse nível quer na discussão internacional quer muito em particular na discussão europeia e que acontecerá também em Portugal e por isso não podemos tirar daqui o que é que sabemos e não sabemos de produto nacional bruto de contas gerais de balança de pagamentos as formas como se discutem e atenção a centralidade que tinha na altura e a capacidade técnica de o interpretar tinha um protagonismo e uma dificuldade que não tem hoje quer dizer recordo que em Portugal quando isto se debate e sobretudo a capacidade de fazer planeamento e perspectiva do que é que seria foi o caos no pensamento mais conservador salazarista junto do Banco de Portugal e junto do INEC e o que é que é essa coisa das contas nacionais e balança de pagamentos pensada para dois anos a seguir e portanto isto era absolutamente irrealista ao mesmo tempo longe daquilo que era a prática habitual ao mesmo tempo que se debate um momento que foi muito importante então depois para a segunda fase de planeamento e que decorreu também agora por iniciativa americana porque as circunstâncias assim o determinaram e porque eles queriam mas numa realidade que já tinha muitas destas coisas latentes na sequência do plano Marshall como sabemos é criada a comissão de cooperação económica europeia e se há momento que é absolutamente determinante naquilo que depois é a evolução do planeamento económico e não só económico em muitos dos seus domínios ao nível dos países europeus é precisamente aquilo que se faz naquele verão de 1947 em resposta ao discurso que o senhor Jorge Marshall faz só para avivar a memória foi em 5 de junho de 1947 note que por esta altura são raríssimos os países que não têm alguma forma de planeamento económico ou pelo menos algum plano económico eu tenho uma lista extensíssima com uma grande diversidade entre si que vai desde a Bélgica com um plano de 10 anos ou os célebres surveys anuais na Grã-Bretanha ou o planeamento historicamente pesadíssimo no caso francês mas a Polónia a Roménia a Turquia todos eles têm planos e evidentemente que isto é uma resposta direta relativamente à experiência da Segunda Guerra Mundial que influenciará não só isto como um processo que nós também não podemos dissociar neste mundo ocidental que é depois a própria construção europeia e portanto aqui de repente foi tudo convocado que instrumentos que papel do Estado determinismo uma vez mais consagrado no desempenho de grande protagonismo por parte do Estado no que diz respeito aos países europeus a sua concertação num diálogo que evidentemente em termos de comparabilidade precisava destas ferramentas para ter um planeamento e o caráter imperioso que de repente o Plano Marshall determina para que todos os países estivessem efetivamente não só planos anuais como planos a médio e longo prazo isto foi absolutamente como se diz hoje disruptivo obrigando a todos aqueles que não tinham passassem a ter programas económicos planos económicos planeamento assertivo mais complexo no sentido que vamos ter a seguir talvez não tanto mas a verdade é que há um antes e um depois desta realidade e a partir daqui a que também não devemos deixar de fora o debate também no plano social e de uma certa afirmação também do próprio welfare state no contexto europeu tem que estar presente note-se que este pós-guerra vai ligar tudo isso não só a realidade económica mas também o pensamento ligado também em termos de planeamento no campo científico e a sua associação à tecnologia por razões óbvias e enfim todo o percurso depois associado ao nuclear e também noutros domínios inclusive em questões sociais e portanto temos aqui uma convergência e uma certa latitude também nestas dimensões do planeamento que por vezes se escapam só à noção mais restrita do planeamento económico percorrendo um bocadinho e muito brevemente a realidade portuguesa foi também para Portugal aqui um momento que teve a coincidência de acontecer ao mesmo tempo que se esgotava precisamente a lei de reconstituição económica prevista e engolindo algumas coisas da primeira república portuguesa mas que não era muito mais do que uma lista enfim de coisas a fazer determinadas no contexto já do Estado Novo em 1935 e ela estava prevista a lei o seu termo seria 1950 falei há pouco das contas gerais do Estado não por acaso porque em Portugal vão ter um papel interessante sobretudo por quem as fazia que era agora os Correia e pela forma como isto se vai ligar então com a resposta que Portugal tem que dar no contexto do plano Marshall e o caráter imperioso de ter que fazer um plano e evidentemente se calhar isso ainda hoje não está devidamente salientado um plano que teve que ser aprovado nas instâncias europeias e nas instâncias americanas não obstante as dimensões da autarcia económica do Dr. Oliveira de Oliveira Salazar o plano foi aprovado pela Europa e pelos Estados Unidos da América e de outra forma não poderia ser e coisas ficaram e coisas saíram sob esse contexto foi precisamente a transição deste plano por muitas vicissitudes que aqui não podemos explicar que está na origem precisamente do primeiro plano de fomento e aqui numa ótica evidentemente muito mais focada nas economias de mercado nos países capitalistas a verdade é que os anos que se seguem de extraordinário desempenho económico ou de crescimento económico são pautados e conhecidos pelos 30 anos dourados ficaram evidentemente marcados pela realidade internacional também por planeamento e em Portugal muito claramente pela sucessão dos diversos planos de fomento e por isso muito rapidamente só para recordar até porque tenho a certeza que o Álvaro desenvolverá essa parte e portanto eu vou contê-la a sucessão dos planos de fomento em Portugal com o primeiro plano de fomento em 53, 58 que pouco mais é do que a mimetização do tal plano português que foi aprovado no contexto do plano Marshall não é ainda uma técnica de planeamento sofisticada mas está lá e estão algumas conexões e depois a sucessão para o segundo plano de fomento de 59 a 64 e depois o plano para mim o mais extraordinário e interessante de todos que é o plano intercalar do fomento entre 65 e 67 que é precisamente reativo às profundas transformações que estão a acontecer no tecido económico e na realidade social portuguesa e depois os dois seguintes planos o terceiro de 68 a 73 e o quarto que já não acontece com 74 a 79 eu imagino que o meu tempo se esteja a esgotar queria focar aqui dois ou três aspectos primeiro a questão da ciência económica e a chegada também nas esferas portuguesas de um conjunto de especialistas e de pessoas com preparação não só técnica mas também com aparelho conceptual em termos políticos e de vontade política que vão estar presentes já no desenho do segundo plano de fomento e que vão ser determinantes na viragem da política económica portuguesa no final da década de 50 e que estarão no plano intercalado de fomento para abreviar há dois ou três nomes que são absolutamente incontornáveis um deles evidentemente a Manuela Silva o outro o João Carvinho mas muito mais tiveram e aliás o próprio Pereira de Moura a compreensão também de um certo impasse naquele início dos anos 60 enfim as sequelas do congresso da indústria de 57 e dos economistas portanto tudo isto acaba por acompanhar isso e simultaneamente a assunção do tal papel do Estado que no caso português fica concentrado na presidência do Conselho de Ministros e gostava de referir duas instâncias institucionais que são e que vão determinar tudo isto por um lado a presidência do Conselho de Ministros por outro lado associado depois a Comissão Técnica de Cooperação Económica Europeia fazendo aqui uma ponte que é também indispensável e que já aludi que é a relação destes planeamentos e do planeamento destes países da Europa Ocidental evidentemente com o processo de europeização que não pode ser daqui de alguma forma excluído e que tendeu a acentuar-se até aos dias de hoje como sabemos devo dizer que os planos de fomento têm esse sucesso e têm esse sucesso também pela concentração do poder de facto na presidência do Conselho de Ministros e pela relação com algumas personalidades nomeadamente a chegada destes economistas embora o João Cravinho fosse engenheiro tem uma racionalidade económica a verdade é essa mas sobretudo depois o Silva Lopes etc no conjunto de atores gostava de salientar que há tensões no meio de tudo isto e há tensões muito grandes que até podem ser assinaladas por uma outra dimensão do planeamento que acontece também por esta altura em Portugal e que tem a ver com as próprias técnicas de planeamento associadas às colónias e nos anos 62, 63, 64, 65 vamos assistir aqui a uma série de notas interessantes 62, 63 uma atenção muito clara no que diz respeito ao planeamento ligado às ditas provícias ultramarinas e portanto já depois dessas mudanças e depois em Portugal com a criação de uma coisa que foi muito importante e que alguns dos presentes de certeza têm isso muito claro que é o secretariado técnico da presidência do Conselho de ministro onde gravitaram muitos dos protagonistas que temos ainda hoje no nosso circuito da intelectualidade mais ligada à economia e portanto estas tensões mesmo no que diz respeito ao caminho do país mais progressista mais conservadora não deixam de existir e não deixam também de estar presentes até nas sensibilidades de maior contestação ou maior simpatia com a própria evolução do regime aliás durante estes anos todos os gabinetes de estudo que vão acontecendo nas esferas da administração central são muito interessantes e há quase uma colagem também de gabinetes de estudos e de planeamento em muitas dessas instâncias lembro-me em particular dos transportes terrestres que foi aliás um espaço impressionante também de debate político e até de resistência política por onde passaram muitos nomes eu sei que tenho que acelerar gostava de dizer duas notas relativamente a um período mais próximo o primeiro que teve a ver com a criação do departamento de política e perspetiva depois já em 1995 o departamento de planeamento e perspetiva foi das coisas mais interessantes que nós tivemos no nosso contexto o Félix Roberto teve cá não sei se falou nele mas olhando um bocadinho para a história do planeamento económico para que fomos suscitando aqui foi talvez de um dos tópicos mais bem sucedidos acaminhando evidentemente a par de outras preocupações que vão estando espelhadas na nossa orgânica governamental e muito rapidamente nós fomos tentando resolver as questões do planeamento portanto o quarto plano de fomento não funciona já não entra em atividade e depois temos uma sucessão muito interessante de quem toma conta do planeamento que eu acho que é muito elucidativa logo em 74 temos o Ministério da Coordenação Económica que supostamente teria que tomar conta da questão do planeamento o Ministério da Coordenação Económica dá lugar precisamente ao Ministério do Planeamento e Coordenação Económica logo em 75 entretanto tivemos o Plano Meio Lantunes que aliados o Ricardo estudou depois damos lugar ao Ministério do Plano e Coordenação Económica entre 76 e 78 note-se que por enquanto nós estamos a discutir a nossa entrada na Comissão Europeia o que não é despiciendo também de muitas destas coisas e entretanto o tal Secretariado Técnico e muita gente ligada depois à própria evolução da Comissão Técnica vai tendo aqui um papel determinante e aqui sim planeamento a sério depois entre 79 e 80 e agora já muito implicado naquilo que é a preparação da adesão de Portugal à Europa com o Ministério da Coordenação Económica e do Plano que antecede e acompanha o Ministério das Finanças e do Plano que estará depois na origem do Ministério do Planeamento e da Administração do Território O Ministério do Planeamento e da Administração do Território que depois acompanhará o início do DPP extingue-se e acontece entre 1987 e 95 é uma resposta claramente também à adesão à Europa Vamos passar por uma experiência do Ministério do Equipamento do Planeamento e da Administração do Território entre 96 e 99 em 2000 chegamos a ter um Ministério do Planeamento como um Departamento do Governo de Portugal e que tinha todas as dimensões também da realidade regional e este Ministério criado em 2000 tinha de facto aqui um conjunto de competências nomeadamente a tutela das comissões de coordenação e portanto aqui esta dimensão ligada ao regional é muito interessante o Ministério foi extinto só voltou a ser instituído em 2019 há muito pouco tempo e entretanto ficou próximo das infraestruturas portanto eu termino com isto que planeamento é que estamos a falar e onde é que anda o planeamento no ambiente nas infraestruturas na ciência há alguma desatualização hoje em dia também temos que perguntar planeamento para quê mas uma coisa é certa a sua relação com a dimensão ou com a capacidade de mensurização da realidade económica e social não deixa de nos colocar e interpelar muitas vezes perante se quisermos os desafios societais eu acho que são ainda bem mais complexos do que outros mas temos que discutir o planeamento a par também de um certo conservadorismo que continuamos a ter nos indicadores de mensuração da própria atividade económica e social e portanto esse é um debate de enorme atualidade que tem que estar aqui associado ao planeamento no fundo é uma procura permanente também que indicadores usamos hoje não temos dúvida de que o produto nacional bruto ou PIB já não são suficientes para nos representarmos enfim estão aqui economistas como o Jaime Reis que tem com certeza pensado muito melhor do que isso do que eu mas enfim José Reis desculpa Zé o professor José Reis mas são realidades que evidentemente têm que orientar e inspirar aquilo que nós queremos fazer ao planeamento onde é que queremos chegar que metas e com que indicadores mais recentemente discutimos já não só o índice de recursos humanos mas o índice da felicidade e portanto talvez o próximo planeamento tenha que pôr também no centro o planeamento para o bem-estar de facto a Manuela Silva conseguiu pôr a questão social no segundo plano de fomento e foi uma conquista ela não ficou muito contente e no fundo mas ficou satisfeita porque o planeamento pelo menos serviu para responder às necessidades do desenvolvimento do país de forma mitigada como sabemos pois foi essa a forma que chegámos ao 25 de Abril Boa tarde a todas e a todos agradeço o convite muito amável é uma honra participar nesta nesta mesa um cumprimento especial aqui aos colegas de painel e a todas e a todos eu vou deixar a reflexão sobre o presente e o futuro para outros colegas em parte já foi feita para o debate farei uma breve síntese histórica histórico recente do planeamento económico em Portugal com algumas incursões comparativas que em parte estão dispensadas pelas intervenções iniciais portanto na prática trago-vos um conjunto de velharias é isso que se espera de historiadores que remetem para a experiência portuguesa de planeamento económico durante a segunda metade do século XX e em particular no contexto do Estado Novo porque anteriormente de facto ele não existe este paradoxo já foi anotado foi salientado esta manhã era inevitável e ele está subentendido digamos nos objetivos de debate deste colóquio mas é importante anotá-lo desde já porque é digamos uma realidade incómoda que de alguma forma nos levanta a magna questão que atravessa todo este debate paradoxalmente a ditadura de Salazar e de Marcelo Caetano fez mais uso do planeamento económico do que a democracia essa é uma evidência perturbadora não obstante as tentativas dos governos provisórios como sabemos o compromisso constitucional de 1976 que atribui ao plano uma centralidade inequívoca na organização económica e social do país artigo 91 da constituição e em boa medida a revisão constitucional de 82 liquidou o instituto do plano e a revisão constitucional de 89 consolidou esse trabalho da liquidação o plano enquanto entidade abstrata enquanto conceito teórico eu continuo a gostar de entender esta questão à luz do Peter Hall eu creio que foi uma elaboração interessante deste conceito que vai muito além dos seus instrumentos internos ou seja o plano enquanto ideias e práticas de planeamento económico remete na verdade para a questão mais vasta das relações entre o Estado e a sociedade e para as formas de governação da economia nomeadamente nas economias capitalistas mais e menos desenvolvidas onde o plano a determinada altura tomou uma dimensão quase espúria diria a Fernanda Roule em parte já fez esse enquadramento eu gostaria só de sublinhar que se nós fizermos uma proto-história do plano do planeamento económico na verdade a primeira guerra mundial é um momento fundador importante devido àquilo que o Pierre Rosanvalon chamou o estatismo conjuntural a que a primeira guerra mundial obriga e que os anos 20 prosseguem já num contexto de paz na verdade aí a ideia de planificação fez algum caminho nomeadamente em ligação às teorias do Estado racional que marcaram a terceira república francesa ou seja o plano à francesa ou a tradição francesa do plano muito antes de ter sido induzido por uma espécie de luta surda entre a lógica capitalista de planeamento e a lógica coletivista ou socialista tem esta tradição muito forte em medida na terceira república francesa e nas teorias e práticas do Estado racional que chegaram a toda a forma de organizar as relações entre o Estado e a sociedade a partir das administrações públicas além disso há também uma certa raiz nas doutrinas e dispositivos institucionais que deram corpo ao conceito de capitalismo organizado com as suas diversas declinações algumas implicaram também formas de planeamento embora inspirada no caso francês ou seja a experiência histórica portuguesa e julgo que é importante historicizar aqui a análise a experiência histórica portuguesa está muito assente do modelo francês a experiência portuguesa dos planos de fomento evidencia grandes diferenças de circunstância e de princípio em relação à experiência francesa e é muito importante deixar isso claro a meu ver desde logo uma vinculação muito estreita no caso francês entre as nacionalizações da atividade económica e o planeamento económico no imediato pós-guerra que é uma vinculação inexistente como seria de esperar no caso português além disso há também uma vinculação cultural na cultura administrativa francesa muito mais forte entre o estatismo e o planismo é evidente ou seja ela tem antecedentes muito evidentes dentro da terceira república francesa e além disso os próprios movimentos de resistência francesa já tinham tido um sentido anticapitalista muito forte na denúncia das chamadas feudalidades económicas do regime de Vichy e a creche que logo em 45-46 juntamente com as nacionalizações em França as reformas sociais e o plano tiveram um papel central na reconstrução das relações entre o Estado e a sociedade planeamento económico em Portugal não chega tão longe e na verdade ele tem uma dimensão muito mais instrumental ainda que tenha sido num determinado momento tenha tido uma ambição de uma certa autenticidade desenvolvimentista mas já lá vamos na verdade eu gostaria nestes 10 minutos que deve ser o tempo que tenho agora sublinhar os sentidos fundamentais da experiência portuguesa dos planos de fomento que é de facto uma experiência importante de planeamento indicativo que coincide com aquela era com aquela fase qualitativa que o João Rodrigues identificou como o planeamento de desenvolvimento ou desenvolvimentista é uma experiência importante de planeamento dirigido pelo Estado é bom dizer apesar de toda a retórica do regime que procurava subtrair a incomodidade ou a contradição doutrinária que o recurso ao planeamento teve no pós-guerra dizendo que não se tratava de forma alguma de uma forma de socialismo de Estado ou como gostava dizer-se o Lazário e o Pedro de António Pereira uma forma de bolchevismo branco que era uma expressão muito comum nesta altura e na verdade em Portugal o planeamento remonta ao começo dos anos 50 tem início em 53 uma prática sucessiva de planos económicos exenais de 6 anos com exceção do plano intercalar de fomento que incide no triâneo 65-67 como disse a Fernanda Rula é talvez o mais interessante e que perdura até 1974 nessa altura estava a ser implementado o quarto plano de fomento na verdade são 20 anos ininterruptos de planeamento em pleno regime autoritário e corporativo o que à partida parece paradoxal e é paradoxal mas é precisamente esse paradoxo que é necessário interpretar de uma forma muito breve é importante notar a evolução qualitativa dos planos de fomento que tem significado na realidade porque ela é causa e efeito do desenvolvimento da economia enquanto ciência enquanto dispositivo de governação da organização do Estado da contabilidade nacional tudo isso que já foi dito os planos de fomento começam por ser uma forma de intervenção do Estado na afetação de recursos que privilegiam de início e mesmo no segundo plano de fomento isso é notório o investimento em capital fixo a acumulação de capital físico era uma via para o crescimento até porque o custo real do capital se mantém muito baixo até muito tarde como sabemos isso é importante só depois do segundo plano de fomento já no segundo plano de fomento é que o planeamento em Portugal se assume como programa de desenvolvimento e se apoia em dados de contabilidade nacional como notou Silva Lopes e outros continuamos a não ter uma história de síntese dos planos de fomento mas boas sínteses apenas e testemunhos o plano intercalar foi o mais significativo foi um avanço significativo no plano das projeções macroeconómicas e no estímulo também das relações interindustriais que era um conceito que estava na moda na altura e o terceiro plano de fomento na verdade já acolheu algumas questões de desenvolvimento económico regional embora muito inconsequentes o próprio Alfredo Sousa que também andou por lá e que tem um testemunho interessante a este propósito referiu num balanço que o planeamento contribuiu para tecnificar a formulação da política económica portuguesa e é bem verdade mas há uma tese digamos uma interpretação geral que eu defendo e gostaria de trazer aqui e que é de síntese entre alguns testemunhos nomeadamente o de Manuela Silva que talvez seja o que vai mais mais fundo na interpretação da experiência portuguesa dos planos de fomento aquele colóquio do Cisep em 82 83 é muito importante para revisitar esta tradição e é já um libelo um manifesto anti desplaneamento no sentido de se perceber o que é que deveria ser feito eu entendo que os planos de fomento não foram apenas um instrumento do intervencionismo económico do Estado Novo e da gestão das contradições de um capitalismo periférico e atrasado creio que foram também sobretudo a partir do segundo plano de fomento um dispositivo importante das políticas de desenvolvimento económico que o Estado conduz depois da Segunda Guerra Mundial em boa medida por pressão das correntes industrialistas e de interesses industriais alguns antecedentes dos planos de fomento já foram aqui evocados pela Fernanda Roule a lei da reconstituição económica as próprias leis do Ferreira Dias de 44-45 exigiram algum planeamento a lei da eletrificação nacional e do fomento e reorganização industrial o plano Marshall a adesão de Portugal o próprio código administrativo de 1936-40 de Marcelo Caetano e é um modo como organizava o território induzia processos de planeamento que ficaram a meio do caminho mas numa lógica mais de organização do território agora eu julgo que importa notar o seguinte além de terem seguido essa onda internacional do planeamento indicativo e do planeamento de desenvolvimento porque é essa a fase que coincide os planos de fomento do Estado Novo têm uma historicidade própria ou seja eles são concebidos são acolhidos na política pública num momento num período de recomposição do bloco social do poder e isso é muito importante que depois da guerra se traduz estou a simplificar isto é esquemático no fortalecimento da burguesia industrial e na formação de grupos económicos importantes que depois vão ter um desenvolvimento e uma diversificação importante no período do marcelismo mas é claro que a política económica a velha política económica sobrevive aos planos de fomento não raro em conflito de perspectivas e de interesses e nesta estratégia de industrialização que é acolhida que é causa e efeito dos planos de fomento os economistas vão desempenhar cada vez mais um papel importante além dos engenheiros embora eu julgo que está um pouco exagerada a importância da reforma do ensino de economia de 49 no ISCEF ou seja é um fator é um contributo mas não é um fator tão decisivo a uma certa memória lendária de tudo isso os economistas ocupam passam a ocupar na verdade lugares importantes na burocracia estatal de planeamento e nota-se em Portugal isto é muito interessante e daria-me para uma grande conversa uma curiosa dialética entre a adoção da síntese neoclássica keynesiana um certo keynesianismo bastardo como lhe chamou o Turner e a importação de ideias estruturalistas da CEPAL no sentido de adaptar a síntese keynesiana a uma economia periférica ou menos desenvolvida este debate perpassa nos documentos preparatórios dos planos de fomento e está na evolução tensa da economia em Portugal nesta altura nomeadamente no ISEF que é o reduto principal ainda que o planeamento económico levado à prática pelo Estado autoritário português tenha de facto replicado uma tendência internacional muito comum nessa época em Portugal o plano foi na verdade também não apenas mas também um expediente de gestão das contradições internas do processo de desenvolvimento de uma economia atrasada uma economia que estava plenamente inserida não há dúvida no sistema capitalista assente na iniciativa privada o setor público da economia como sabem tem muito pouco peso durante o salazarismo ainda que debaixo de uma economia política muito desconfiada da concorrência e cheia de dispositivos que a limitavam e tudo isto coabita sem aparente contradição com os planos de fomento eu creio que este propósito a síntese de Manuela Silva dita e depois escrita na sequência desse coloque do CISEP é clarividente cito o planeamento foi antes de mais uma tarefa do Estado destinada a fazer face ao atraso capitalista das forças produtivas da nação e acrescenta o planeamento fez face a algumas dessas contradições sem jamais afrontar a contradição principal do sistema o próprio Alfredo Sousa que também por lá andou e que teve diálogos com a CEPAL e tudo isso num determinado momento escreveu que a única concessão que o regime fez respeitou ao planeamento indicativo eu não seria tão exagerado ou tão categórico não foi a única mas foi uma das concessões mas é uma concessão cheia de contrapesos na verdade eu penso que apesar do regime encarar o progresso com desconfiança e encarou sempre até 74 não há dúvida nenhuma os planos de fomento foram sem dúvida alguma um instrumento da política de desenvolvimento económico e não apenas de gestão das tais contradições de uma economia periférica e atrasada em rigor eu creio que os planos de fomento tiveram esta função instrumental foram uma forma hábil de romper com a autarcia dos anos 30 sem verdadeiramente o fazer e julgo que esse ponto é essencial aliás reparem o franquismo adota planos de fomento só em 57 59 na sequência da chamada da geração dos tecnocratas do Opus Dei ao governo o primeiro plano indicativo de Franco é de 64 e portanto há aqui um certo delay mas a lógica é semelhante mas as tensões no franquismo foram semelhantes aliás o Franco tem um desabafo com o Ministro da Economia a determinada altura quando se refere à trampa do desarroísmo essa coisa chata que nos incomoda imenso aqui dentro e que nos obriga a negociações imensas ou seja num balanço final porque o meu tempo deve estar mesmo a esgotar se ou já se esgotou apesar de todas as insuficiências de execução o governo autoritário teve força para impor o plano e para o executar beneficiando da experiência de uma administração centralizada em parte da burocracia corporativa que também se abre e moderniza e sobretudo de uma abertura controlada e cheia de contrapesos aos movimentos de cooperação económica europeia de que falou Fernanda Rolo quer a OSEE que é decisivo quer a União Europeia de Pagamentos quer a EFTA cujo efeito é muito importante mas também me parece por vezes super relativizado exagerado nas narrativas históricas é claro que entre os anos 50 e 60 havia muito a falar sobre isto no âmbito do Ministério da Presidência Marcelo Caetano com as contradições que a sua biografia política tem de facto tem um papel importante como impulsionador do segundo plano de fomento depois com o Secretariado Técnico da Presidência do Conselho situado ao mais alto nível governamental ou seja um planeamento dirigido centralizado politicamente muito vigiado dentro da lógica do salazarismo a estrutura técnica do planeamento vai medrando vai se sofisticando ainda que os governos tenham tido cada vez maior dificuldade em impor em concretizar o plano e na verdade num balanço final há três temas que nas propostas de lei nos relatórios de execução nos parceiros da Câmara Corporativa em todo esse rastro documental dos vários planos de fomento há três grandes silêncios e temas cuja controvérsia crítica surgiu contemporânea dos próprios planos de fomento desde logo a imigração o nógórdio do desenvolvimento português que é um não assunto dos planos de fomento desde logo o mirífico projeto do espaço económico português que era altamente contraditória entre o integrismo colonial e a abertura europeia e os movimentos de cooperação europeia e também a questão do desenvolvimento regional e das assimetrias sociais do desenvolvimento que hoje está infelizmente na ordem do dia nesses três aspectos e também na educação apesar dos esforços de desenvolvimento em ensino técnico são acolhidos no âmbito do segundo plano de fomento os planos de fomento são um fracasso nesse aspecto e portanto criam aquela contradição paradoxal dos anos 60 de um crescimento sem desenvolvimento e também no domínio agrário o crescimento económico sem reforma agrária e sem desenvolvimento agrário são também uma evidência portanto havia muito a dizer ainda sobre isto eu julgo que o debate principal é perceber porque é que esta evidência perturbadora de uma experiência importante marcante aliás de planeamento económico existe durante o Estado Novo com todas estas delicadezas contradições e matizes que podemos evocar e porque é que depois nos anos 80 ou antes depois da Constituição de 76 e muito claramente de 82 em diante há uma tendência assumida de desplaneamento essa é a questão que pode ficar para o debate obrigado Muito obrigado Álvaro seja muito bem-vindo Nuno Obrigado Alexandre que estava a começar por agradecer não só a tia simpática introdução como também não só o convite para estar aqui presente e também a possibilidade de participar online porque eu de facto como disseste estou em Angra por aqui devo ficar durante o ano 2023 e esta era a minha possibilidade de participar e agradeço por isso eu vou talvez e para não divagar muito e para sentar nos 15 minutos que temos alocados e podermos ter tempo para debate vou focar duas questões de um modo muito direto a primeira tem a ver com a teoria de valor e o impacto e as implicações que as teorias de valor têm para o planeamento isto é nós quando vemos os debates sobre planeamento e sobre o cálculo socialista um dos temas que é amplamente falado é os mecanismos de formação de preço e o papel que desempenham no planeamento no entanto se é só feito a alguns autores como o Maurice Dove e outros é raro considerar qual é o impacto que a teoria económica que nós utilizamos tem para definir o que é que são as possibilidades de planeamento vou começar por aí e depois vou passar para a política económica e os seus impactos no planeamento portanto 5, 6 minutos para cada uma destas partes para que no total dê 12 ou 13 ou máximo de 15 quanto à teoria de valor a grande alteração que nós fizemos na teoria de valor ao longo dos anos foi de uma teoria em que o valor ou o custo de produção era visto como algo mais objetivo para uma teoria em que o valor foi visto cada vez mais em termos subjetivos isto é o primeiro autor que o Karl Marx designou como o primeiro economista clássico foi William Petty e ele media o custo em termos da quantidade de terra que é necessária para sustentar os trabalhadores durante o processo de trabalho o que é uma medida muito objetiva e bastante interessante quase que parece uma pegada ecológica quase que se podia pegar nesta medida hoje em dia e considerar isto uma espécie de pegada ecológica mas é difícil de aferir e por essa razão o Piero Serafa argumenta nos seus manuscritos que passou-se a usar como medida a quantidade de trabalho necessária para produzir um banho e embora muitos autores tentem dar um significado quase metafísico a esta questão do trabalho o Serafa acha que o que estava aqui em causa era apenas uma aproximação ou seja a quantidade de trabalho necessária para produzir um banho é mais ou menos semelhante à quantidade ou seja tem alguma relação relativamente direta com a quantidade de terra que eu preciso para reproduzir a força de trabalho durante esse período e depois foi-se progressivamente subjetificante esta noção primeiro para um custo de produção muito mais subjetivo o Adam Smith já começa a falar do custo do esforço subjetivo que se faz para produzir algo e os autores clássicos da fase final do período clássico o Carnes o Sr. que já vinha antes já começam a ter uma noção bastante mais subjetiva mesmo antes da revolução marginalista na revolução marginalista nós temos depois duas fases uma primeira fase em que autores da chamada escola de Cambridge como Marshall o Pigo ainda falam de comparações de utilidade ou seja ainda acham que é possível fazer comparações de utilidade e de bem-estar entre as pessoas para chegarmos depois a uma fase após a crítica do Lionel Robbins em que ele argumenta que não é possível comparações interpessoais de utilidade ou seja telegraficamente isto é uma espécie de o Serafa chama uma degeneração do conceito de valor desde algo que é objetivo e comunicável a algo que é cada vez mais subjetivo e menos comunicável tem implicações para a economia do bem-estar e a questão do bem-estar é fundamental no planeamento na medida em que indica qual é a meta para a qual queremos caminhar e portanto deixa-se de poder falar do modo relativamente objetivo do que é que é o bem-estar o Amartya Sen tem tentado recuperar essa visão mais objetiva do que é que é o bem-estar mas a dada altura passou-se para uma visão subjetiva do valor e da utilidade que fez com que nessa visão subjetiva deixasse de poder fazer estas comparações interpessoais de utilidade e qual é a questão fundamental que aparece aqui é que a partir do momento que o valor é algo subjetivo e não comunicável a única forma dessas preferências subjetivas se revelarem é através do mercado ou seja só no mercado é que eu tenho uma interação entre os agentes económicos que vai permitir que se revele o valor subjetivo e isto quando acontece o Leonel Robbins estava com o Fred Rich Hayek na London School of Economics com ele na altura mas há versões da escola austríaca ainda do subjetivismo ainda mais radical que o Hayek como é o caso do Lachman em que entramos aqui para aqueles que gostam de uma análise mais filosófica numa espécie de fenomenologia de intersubjetividade na qual só através do mercado é que os preços se podem revelar ora o que é que acontece é que esta teoria subjetiva do valor é que acaba por ser a base na qual assenta toda a crítica ao cálculo socialista e na qual ainda vai beber muito do que é crítica às possibilidades de planeamento porque quando eu tenho uma concepção objetiva e comunicável do que é o valor do que são os custos eu posso falar sobre planeamento de uma forma que deixo de poder falar a partir do momento que argumento que só através do mercado é que eu vou saber qual é o valor não só o valor subjetivo que leva à formação de preços mas também o valor em termos do bem-estar das pessoas que é algo que é deixado também para se manifestar no mercado em função das suas preferências não vou agora entrar em pormenores sobre esta parte o Hayek aliás argumenta a dada altura que só o facto de eu estar a querer dar uma hierarquia ou o que é que são as preferências das pessoas já pode ser um pouco paternalista portanto tem que se deixar de facto a parte do bem-estar acaba por ser negligenciada e é o que tal questão com a Martinsen tenta recuperar ora para outros autores era bastante óbvio que isto não é assim ou seja que isto não é realmente uma teoria económica que nos ajuda a perceber o mundo é apenas uma apologética ou construído quase como uma apologética de um determinado sistema e outro autor que também esteve em Cambridge tal como o Maurice Dobb teve mas não tanto tempo como o Maurice Dobb teve lá de passagem e eu às vezes fico a pensar se a história da escola de Cambridge é quase um pedido de desculpas por ele não terem retido este autor que estão permanentemente a tentar ir buscar ideias ao que ele escreveu que é o Mikhail Kaletsky portanto o Kaletsky para ele era demasiado óbvio que que as economias ele escreve um texto muito interessante que chama-se sobre planeamento democrático que é exatamente o título quer dizer quando eu vi o título deste colóquio eu lembrei-me precisamente do texto do Kaletsky que chama-se o essencial do planeamento democrático um texto que ele escreveu em 1942 para o Partido Trabalhista Britânico e nesse texto ele argumenta que todas as economias do mundo são na sua estrutura base planificadas a defensa as daquele tempo ele está a exagerar um bocadinho obviamente mas o que eu quero dizer é que no bloco soviético temos o planeamento de tipo soviético e depois no bloco ocidental temos o planeamento monopolista capitalista ou seja que as grandes empresas transnacionais ou o que for ou mesmo aquelas que ainda têm dimensão nacional nos Estados Unidos e noutros sítios na realidade o seu mecanismo de formação de preços é um mecanismo muitas vezes por preços ou a maior parte das vezes diz ele por preços formados administrativamente ou seja define-se um custo de produção adiciona-se uma margem e depois lança-se o produto no mercado se nós falarmos com os nossos colegas da gestão e eu na minha universidade tenho cada vez mais colegas de gestão e cada vez menos colegas de economia por isso acabo por ir falando muito com eles para eles planeamento é uma coisa é um dado adquirido as empresas todas fazem planeamento e o preço é uma das variáveis do chamado marketing mix pelo qual se posiciona um produto no mercado portanto ninguém nos passa pela cabeça que o mercado seja um sítio onde estão-se a revelar umas preferências subjetivas e que esteja o preço sempre a variar em função destas preferências o preço é fixado de acordo com o custo de produção é aplicado a uma margem de modo a conseguir o posicionamento do produto no mercado e o que o Kaleski vai argumentar é que neste contexto em que nós tínhamos em 1942 o planeamento soviético de um lado e o planeamento monopolista capitalista do outro a grande questão não é se temos ou não planeamento mas como é que nós podemos tornar o planeamento democrático ou seja que não seja um planeamento pouco democrático como ele entendia ser o planeamento soviético aliás ele era apesar da sua participação em Varsovia e na Polónia e do seu regresso lá ele era crítico de muitos aspectos desse sistema como uma vez o professor Amartya Sen disse de uma aula que ele disse qualquer frase do género já conseguimos acabar com o capitalismo o problema é que falta acabar com o feudalismo portanto era de facto um crítico desse sistema mas também achava que no bloco ocidental também não havia um planeamento democrático e ele entendia que para haver esse planeamento democrático era preciso que houvesse um papel um papel diferente das comissões de trabalhadores nessa estrutura empresarial com base na qual se faz o planeamento mas para haver esse maior papel das comissões de trabalhadores era preciso que a política macroeconómica criasse condições para isso e como é que criaria condições para isso através de uma política de pleno emprego porque a política de pleno emprego a política macroeconómica de pleno emprego era o que permitiria alterar as relações de poder na sociedade de modo a criar esse tipo de condições há aquele texto célebre do Mikhail Kaletsky sobre os aspectos políticos do pleno emprego em que ele argumenta a economia capitalista o modo de imprimir disciplina no mercado de trabalho através da existência de desemprego o desemprego faz com que o trabalhador não se sinta tão não se sinta que deve gestionar muito o que está a ser feito porque tem um emprego e ele entendia que se houvesse uma política de pleno emprego haveria uma alteração das relações de poder que permitiria que nesse planeamento mais microeconómico por assim dizer que cada empresa faz houvesse uma maior participação do trabalhador e portanto nesse aspecto ele estava a focar o planeamento não só no sentido em que nós geralmente falamos ou seja não só um planeamento macroeconómico e ele também dá indicações do que é que será um plano macroeconómico naturalmente em vários textos aliás existe um texto um livro muito interessante editado pelo Jan Toporowski que chama-se precisamente ensaios sobre planeamento económico que são precisamente tudo o que o Kaletsky escreveu sobre ou melhor os principais textos que ele escreveu sobre planeamento que ele decidiu editar e ele embora fale muito o que é que é o planeamento no sentido mais convencional do termo ele de facto explica que é preciso não esquecer também o planeamento que as empresas fazem no seu dia-a-dia e como é que esse planeamento também pode ser também pode assumir uma base mais democrática eu penso que estou com 11 minutos certo? ou estou com menos como é que eu estou de tempo Alexandre? não sei se me estás a ouvir mas sim continua 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 Nunes estás aí exatamente eu acho que comecei às 14h20 são 14h31 ele entendia que esse era um aspecto de facto fundamental para nós termos essa visão do planeamento mas claro que há uma grande heterogeneidade depois do que é que é a realidade de cada estrutura sindical de comissão de trabalhadores etc o Tony Lawson que nós conhecemos melhor pelo seu trabalho sobre filosofia da ciência da economia ontologia começou a trabalhar na realidade em Cambridge no departamento de economia aplicada e eu estava a ler alguns estudos que ele tinha feito nesse tempo e há estudos interessantes sobre as assimetrias que há entre os mecanismos de negociação sindical entre o Reino Unido Alemanha Pransa o facto no Reino Unido ser muito menos centralizado o mecanismo do que é por exemplo na Alemanha as dificuldades que isso traz para a aquisição e planeamento da aquisição de novas tecnologias da evolução da produtividade etc e claro que o Kaleski quando está a falar está a falar muito desta experiência está a falar da experiência de leste mas está também a ver como é que estes princípios poderiam também ser implementados noutro tipo de contexto e noutro tipo de meio e este seria por aqui que eu queria terminar para nós irmos para a discussão portanto há dois aspectos que eu quis basicamente aqui trazer um é o aspecto um autor que eu gosto particularmente de ler sobre isto é o Maurice Dobb um autor que vai buscar questões da teoria do valor e da economia do bem-estar para perceber questões de planeamento nas quais ele tem envolvido nos chamados debates do cálculo socialista em que ele pensa que de facto e aqui influenciado pelo Piero Serafa que a teoria do valor é algo fundamental limitar que leva a uma certa limitação do que são as nossas capacidades de pensar o planeamento das nossas e dos alunos que ensinamos este tipo de teoria de valor que a economia do bem-estar conseguia ter alguma mensuração e ele influenciou muito o Amartya Sen nisto alguma mensuração mais objetiva do que é que é o bem-estar também permite ter metas de planeamento porque se eu não consigo medir para que é que eu estou a trabalhar então também não consigo definir uma estratégia para lá chegar e essa contribuição do Maurice Dobb de facto tentei acrescentar agora esta parte do Kaletsky em que ele explica o planeamento no sentido mais habitual do termo mas tenta conjugar isso com um planeamento também mais microeconómico naquela lógica que o importante é que o planeamento tanto macroeconómico como microeconómico seja democrático e ser democrático é criar condições para a participação de vários agentes envolvidos mas ficaria por aqui com estes dois contributos telegráficos e tentei também não repetir algo que já tinha sido dito anteriormente gostei muito de ouvir também os colegas que falaram anteriormente e agora fico disponível com eles para as perguntas que possam vir muito obrigado e aí E aí